Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só por descobrir quando já tava gostoso Tudo já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre em me buscar, chamando o torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só por descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre em me buscar, chamando o torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, chamando o torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Seresta da Clecinha Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça Beijo em valor Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Como um mundo da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como um mundo da história Então mente aí Que a culpa é nossa A melhor ser essa do mundo De cê ter mentido Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça Beijo em valor Beijo a minha boca Já que cê não quer sair Como um mundo da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como um mundo da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como um mundo da história Então fale aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como um mundo da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Fecha os olhos Tira a roupa Que a culpa é nossa Só sua boca Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tenho um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu surreal Que bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Fecha os olhos Fecha os olhos Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que parou pela metade Você imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano De dois mil e dezessete Eu começando O tonto E você na vete A sua camisa Diz na minha caminhonete O meus amigos Pergunta Que fim cê levou O meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi Tão legal com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai A melhor seleção do mundo Sabe quando a gente termina um relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mendo louco na cidade Sai moendo Ninguém já fez isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não macho Alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morrei Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não macho Alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Amores imortais Não é só na letra da canção Ou um seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele Tem uma sensação Que em outras vidas Eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe assim Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Essa machuca demais Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe assim Quando vai me amar Amanheceu Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Amanheceu 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 E ainda não dormi Amanheceu 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 Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Prepara o chifre que é só pedra A melhor seressa do mundo Prepara o chifre que é só pedra Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo Sabendo que eu não vou ligar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Pipoca em todo o paredão, bebê Chama! Assim mesmo Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou ligar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Música 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 Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê eu minha ex de você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Com a caída no banheiro vamos se trombar E vai ser a hora certa pra te apresentar Oi, erro, esse aqui é meu acerto Oi, erro, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Oi, erro, tô aqui Serência da classe e a melhor serência do mundo Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Com a caída no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oi, erro, esse aqui é meu acerto Oi, erro, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Prepara o chifre que é só pedrada Serência da classe e a melhor serência da classe e a melhor serência do mundo Prepara o chifre que é só pedrada, bebê O que é que eu faço pra mudar? Porra atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei em você ao nem pensar Pouca a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem em mim Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Me propunho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei em você ao nem pensar 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 Vem depressa, vem em mim Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem em mim Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Seresta da classinha Essa é pra você, meu amor Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo, meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Tomar tuas mãos Calar tuas mãos Calar tuas mãos Calar tuas mãos No longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim Seresta da classinha Seresta da classinha Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter Mas eu quero ter você Tudo se perder Tudo se perder Foge o mundo Vira contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto É por você Que canto Seresta da classinha É só pedra Abaixa esse tom de voz Quem cê pensar que é Primeiro passo pra ser homem Aprendi a tratar direito uma mulher É que eu não aceito Tô acabendo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir Sapo calada Vacilou Me perdeu Quer voltar Mas é tarde Vai embora da minha vida O que é que eu chame Um taxi Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Quem perdeu Me chora É que eu não aceito Coloca o dedo Na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir Sapo calada Vacilou Me perdeu Quer voltar Mas é tarde Vai embora da minha vida O que é que eu chame Um taxi Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Outro valorizando Outro valorizando O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que uma mulher foda Que ser o bichão Agora engole calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Sei que quando me for Você vai chorar Porque vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo Em noite de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais meu bem, não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais meu bem, não chore mais meu bem Não chore mais Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver a vida inteira ao teu lado Ser somente amigo eterno, namorado Basta você pedir que eu fico a rir Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Força te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais meu bem, não chore mais meu bem Don't cry, baby don't cry Não chore mais meu bem 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 Não chore mais Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele foi só ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou doer Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele foi só ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou doer E quando me deixou te pedir pra ficar Seressa da Clecinha Eu sei que acabou Aquele seu amor Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama De quem te ama Você nem lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continue em mim crescendo Esse seu jeito louco Esse seu jeito louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois 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 Você nem lembrou, esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim, juramos um amor sem fim Tantos anos de casado, parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo, continue me crescendo Esse seu jeito louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado, eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Deus te proteja Te concebe sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero, querida Meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso me conquistou Te quero, querida Tu és minha vida Vem cá Vem cá Vem cá, meu amor É muita sofrência, bebê Deus te proteja Te concebe sempre assim Cheia de charme Toda linda Toda linda pra mim Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero, querida Meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso me conquistou Te quero, querida Tu és minha vida Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Tu és minha vida Vem cá, meu amor Seresta da Clássinha A melhor seresta do mundo, vai Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi o seu diário E foi o seu diário arrancada Sou eu choricido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi o seu diário E foi o seu diário arrancada Sou eu choricido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sou eu choricido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero arrancar essa página Da minha vida 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 Amém. 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 É amor de paz. Eu não sei o que estará acontecendo para agir assim. Tão indiferente, não tá nem aí pra mim. Me diz o que há de errado com você. Se tem outra pessoa, é melhor me dizer. Porque eu não quero ser enganado e nem viver uma ilusão. Estou me sentindo abandonado por essa paixão. E eu não sei o que devo fazer. Estou desnorteado por isso que eu preciso saber. Se ainda me ama, se ainda me quer. Se sente algum desejo por mim, se ainda quer ser a minha mulher. Me diz por favor, acaba com essa ansiedade. Da asas ao amor, traz de volta a felicidade. Não há palavras que possa descrever tudo o que sinto por você. Mas mesmo assim eu fiz essa canção, pra acalmar meu coração. Que sofre com a sua ausência, desde quando você me deixou. Vivo bebendo, vivo bebendo de bar em bar. E a todos que passam eu começo a gritar. Vivo bebendo, vivo bebendo de bar em bar. Vivo bebendo, vivo bebendo, vivo bebendo. Qualquer coisa que contenha álcool pode me dar Eu vou beber na tua Cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser zero Mais em um cabelo do Rio Eu sou um viciado em álcool Eu sou um alcoólatra assumido Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo Pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar Tem que me dar álcool pra eu tomar E aí, DJ Caicapé Mais uma do Bugatti Cê é louco, hein? Tá fora da casinha É que a rainha da favela Chegou dando esse colacho Ganhou meu coração Me tomou de assalto e de salto Num baile Ninguém para essa mulher A minha dama chega A minha dama chega dando giro Com seu corpão rouba a cena Vamos fazer a festa na praia de Ipanema Ela não aguenta ver o pá, pá, pá Desce, pina, rebola Com seu corpão de mola Desce, pina, rebola Com seu corpão de mola Ah, 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 ah É que a rainha da favela chegou